A Associação de Idosos Balneários foi fundada há 30 anos com o objetivo de atender idosos em vulnerabilidade. E hoje a gente atende toda a família, porque o idoso tem os seus netos, tem as crianças e também situação de vulnerabilidade. Nós temos hoje, para as crianças, balé, violão, informática, aula de reforço, futebol, capoeira. Para os adultos nós temos zumba, nós temos pilates, nós temos atividade física, nós temos dança sênior para os idosos, atividade física para os idosos. Devido à pandemia, a associação teve um aumento muito grande de famílias. Hoje nós atendemos mais de 600 famílias na unidade. Esse trabalho de assistencial do Mesa Brasil é de extrema importância, porque nós temos famílias com um grau de vulnerabilidade grande. Quando a gente entrega esses alimentos para as famílias, a gente sente gratidão da parte delas. A gente sente a felicidade de estarem recebendo um complemento alimentar. Então, assim, elas ficam imensamente felizes e agradecidas. Eu já peguei cesta, né? As três cestas. E verduras, né? Frutas e verduras. Tem me ajudado muito, né? Desde que começou a pandemia, estou sem trabalhar, né? Hoje o Mesa Brasil é tudo para a associação de idosos. Nós estamos tendo a oportunidade, uma vez na semana, atender essas famílias com doações de verdura, fazer alimentos para que, muitas das vezes, a gente distribui almoço, muitas das vezes, o lanche, e também fazer cesta de alimentos para que essas famílias sejam atendidas. Se você vir aqui uma vez na semana, a fila é enorme para a busca das verduras. O nosso lanche para as nossas crianças são todos de qualidade, graças à doação. Eu decidi ser voluntário porque eu passei um dia aqui na porta, a fila estava enorme, certo? E estava muita gente, tinha pouco funcionário. O que que acontece? Aí eu resolvi entrar e fazer uma senha. Aí eu fiz a senha, passei, distribuí a senha para o pessoal, organizei a fila. E a Daniela viu e falou assim, o senhor está convidado a trabalhar conosco. E eu me senti bem e sinto-me bem até hoje. Por que não ajudar as pessoas? Essa ajuda do Mesa Brasil é muito importante para a Associação dos Idosos. Eu tenho ido lá e as pessoas tratam a gente com muito carinho, muito respeito. E eu sou um tremendo admirador daquelas pessoas lá. Por quê? Por causa do carinho, não tem esse negócio de fazer divisão de pessoa, né? Nada, né? Então eu me alegro muito de estar podendo ir. Isso me satisfaz muito. Tem famílias que você vê que aquela doação é o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer a comida, que vai trazer a comida na mesa para aquele dia. Você vê, eu sou idosa, meu marido é idoso, meu marido teve que fazer uma cirurgia de emergência. E a gente sem saber o que fazer, eu fiquei desorientado. E aí eu não tinha como comprar os remédios e a alimentação. E aí a hora que veio, a alimentação para mim da Mesa Brasil. Eu só tenho a agradecer, viu? Muito obrigada. Às vezes eu pego frutas, verduras, iogurte e ajuda demais, né? Para mim e para os meus filhos. Eu recebo o alimento da Mesa Brasil e eu sou muito grato. Todos vocês e que me ajudam demais, né? A mim e a minha família. Queremos agradecer imensamente ao Mesa Brasil por tudo que vem fazendo pela Associação de Idosos. Não aos idosos, mas a toda a comunidade. Desde a criança, a família e ao idoso. Vocês estão fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Vamos brincar com o Mesa Brasil! Mesa Brasil! Transcrição e Legendas Pedro Negri